A 80 quilômetros de Los Angeles, dois detetives veteranos estão indo a Riverside, Califórnia. Será o início de sua caçada por um assassino maluco que enganou a polícia por 50 anos. Saula Barbera ganhou o apelido de policial dos assassinatos, depois de trabalhar em mais de 6 mil casos de homicídios em sua carreira bem-sucedida de 35 anos na polícia de Los Angeles. Eu trabalhei todas as noites com homicídios. Os policiais achavam que eu morava na delegacia. Mas nós temos que tratar cada caso como se fosse alguém da família. Não dá pra parar. A gente tem que entender, respirar e sentir o caso, mesmo que 50 anos depois. O parceiro de Sal é o ex-membro da Força-Tarefa do FBI, Ken Mans, especialista em casos arquivados. A gente não chama de casos arquivados, chama de homicídios não solucionados, porque nunca vão ser esquecidos. Eles estão sempre prestes a serem solucionados. De todos os casos que eu pesquisei, esse é o mais a sangue frio. Não tinha estupro, não tinha roubo. Só assassinato. O Zodíaco está entre os assassinos mais cruéis da história. Um gênio que, entre 1968 e 1970, aterrorizou as pessoas do norte da Carolina com seus crimes terríveis e deixou sete vítimas em seu caminho. O cara é um psicopata patológico e um assassino. A lenda do Zodíaco crescia com cada morte terrível. As manchetes dominavam o país. Estudantes de faculdades faqueados sem nenhum motivo. A polícia investigou centenas de suspeitos, mas a identidade do Zodíaco continua desconhecida. O Zodíaco tem uma grande vantagem. Tudo o que temos para investigar é uma descrição física bem vaga. Não há cicatrizes, não há tatuagens, não há marcas, não tem nada diferente. Um e oitenta e sete de altura, noventa quilos, musculoso, fantasma. Esses assassinos em série geralmente deixam algo ou levam algo de cada cena do crime. Com o Zodíaco, ele mandava cartas. Ele era doente. O reino de terror do Zodíaco ia mais além de suas vítimas imediatas. Ele mandou dúzia de cartas para a imprensa e prometeu mortes constantes e destruição. Em uma carta para o San Francisco Chronicle, ele escreveu... Eu acho que deveria invadir um ônibus escolar de manhã, furar o pneu da frente, matar as criancinhas enquanto elas saem. Será que o Zodíaco é mais inteligente do que nós? Eu não sei, mas se a gente conseguir desvendar os criptogramas, eu acredito que dá para solucionar os casos. A última provocação do Zodíaco, quatro mensagens misteriosas e codificadas enviadas para a imprensa. Ele é um homem astuto. Até sua joia mais preciosa, o santo grau dos criptogramas indecifrados, o Z340, um conjunto de símbolos bizarros deixou a NSA, o FBI e a CIA perplexos por décadas. Mas se decodificado, acredita-se que o nome do Zodíaco será revelado. Assassinato de 1966. Sherry Joe Bates. Imagina um lugar pequeno como Riverside. Às vezes não dá para acreditar. Não é possível que seja relacionado com o Zodíaco. É impossível. Porque isso não acontece aqui. Olha só, pode acontecer. Com certeza. Por mais aterrorizante que o histórico do Zodíaco seja, na realidade ele pode ter sido ainda mais mortal. O cara é só um assassino. Ele não tem motivos. Além das sete vítimas confirmadas do Zodíaco no norte da Califórnia, entre 1968 e 1970, nas suas cartas ele afirma ter matado 37. A mais assustadora é uma nota enviada ao L.A. Times assumindo a responsabilidade pelo assassinato brutal de Sherry Joe Bates em Riverside, Califórnia, em 1966. Isso pode significar que o alcance do Zodíaco chegou quase 650 km ao sul e começou dois anos antes do que acreditavam oficialmente. Se puderem provar que o Zodíaco matou antes em Riverside, isso pode revelar suas origens e sua identidade. Ele ainda não tinha experiência, então deve ter cometido erros. Apenas uma prova poderia solucionar toda a investigação. Ative as notificações e fique por dentro de tudo o que rola no History 2. Para obter esse pacote, entre em contato com a sua operadora.